I love you Meu bem, eu gosto de você De um jeito diferente Meu corpo inteiro acende Quando você telefona O leite ferve e derrama A cuscuseira seca O coração não se aquieta Parece que vai voar Eu prometi pra São João Um agradinho Banho, tosa, escova Pro carneirinho Te chamei pra dançar shot E a coisa cresceu Ninguém nesse mundo Te deseja mais que eu Eu gosto de você Com força Por isso eu grito I love you Com toda gota Tô doido pra te dar um beijo na boca Pra gente trocar carinho Passar a noite juntinho Pra fogueira não apagar Eu gosto de você Com força E a cor dessa paixão É roxa Tô doido pra te dar um beijo na boca Pra gente trocar carinho Pra gente trocar carinho Passar a noite juntinho Pra fogueira não apagar Eu gosto de você Com força E a cor dessa paixão É roxa Tô doido pra te dar um beijo na boca Pra gente trocar carinho Pra gente trocar carinho Passar a noite juntinho Pra fogueira não apagar Puxa em ti Puxa em ti Pra gente trocar carinho E aí